Agora eu quero aproveitar e chamar a atenção de toda a minha patéia, que é a primeira vez que tem a estar junto com a gente aqui, estou muito feliz. E de vocês de casa, eu tenho uma coisa muito legal para contar para todo mundo. Amanhã, gente, acontece a grande estreia do Hair, o reality dos cabelos, que virou sucesso internacional e agora chega aqui ao Brasil, chega ao Hoje em Dia. E hoje, todos vocês vão conhecer quem são os 10 cabeleireiros que disputam o prêmio de 30 mil reais em primeira mão. Olha só. Para participar do Hair, o reality dos cabelos, 10 talentosos profissionais da beleza superaram milhares de inscritos, mostrando todo o seu potencial para disputar a maior competição de penteados da TV. Fazer parte desse time foi um grande passo para a youtuber Thelma, que costuma treinar os penteados nas bonecas dela. Pelo visto, ela já tem uma estratégia definida. Eu preciso me dedicar em cada etapa e não ficar olhando a final lá na frente. Eu tenho que olhar esse degrau, eu tenho que subir esse degrau hoje. O barbeiro Joel chega na competição com um pé na raiz, querendo mostrar para o Brasil o valor da estética da comunidade. Aqui dentro da periferia, eu conheço as pessoas e eu moro aqui há muito tempo. Então, a gente tem uma relação maior e tem uma abertura maior para discutir sobre a estética. Aqui dentro da periferia, a gente tem uma forma artesanal de criar, de estilizar. O cabelo afro é a especialidade da exuberante xérida. Demonstrando confiança, ela promete deixar os adversários de cabelo em pé. Briguenta para proteger, distinto protetor, distinto de acolhimento. Eu me considero uma leuva. Eu vou viver um dia de cada vez e ir conquistando o meu espaço. Com um visual marcante, o cabeleireiro Rafael, que largou a psicologia para se dedicar aos cabelos, deixa clara a assinatura nos penteados, o volume. Fazer cabelos, mudar o visual de uma pessoa, tem a ver com psicologia, tem a ver com você entender, com você ouvir e com você saber traduzir aquilo que a pessoa quer. Então, hoje eu sou cabeleireiro e psicólogo todos os dias. Para a visagista Joy, que se jogou de cabeça na profissão, um look dramático tem tudo a ver com a arte dela de pentear. Eu sempre trabalhei muito bem sob pressão, até por conta de atender várias clientes ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu até prefiro trabalhar sob pressão, eu não tenho problema com isso, não. O simpático Emerson, que se reconectou com a profissão de cabeleireiro, não esconde que vem com tudo para vencer a competição. Procurei me especializar e eu gosto muito de trabalhar com química, com alisamento, acho isso super bacana. E na boa, eu vou ser sincero com vocês, aqui nessa competição, para mim vai valer tudo. Eu quero chegar na final e ganhar esse prêmio. Por trás das tatuagens, a personalidade doce da cabeleireira e maquiadora Amanda se reflete no gosto pelo romântico. Meu estilo sempre tem uma pegada, meio anos 20, meio anos 50, que são minhas décadas favoritas, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de uma coisa romântica, não tão certinha, não tão montada. Direto do Líbano, Chad encontrou no Brasil um porto seguro no amor e no trabalho. Vivendo há seis anos aqui, o cabeleireiro trouxe na bagagem o talento e a paixão pelos cabelos. Para ser um bom cabeleireiro, eu acho que talento e gostar do que ele faz. Minha profissão significa para mim mudar a vida das pessoas. A delicada Camila não mede esforços para se aprimorar na profissão, mas ela acredita que o apoio do marido faz toda a diferença na busca pelo sucesso profissional. Porque antes dele, eu não me via como capacidade de nada. Eu não via que eu tinha um objetivo, que eu era uma pessoa que podia ser uma pessoa diferente das demais. Ele fez com que eu me descobrisse. Foi ele que acreditou em mim para depois eu acreditar em mim mesma. A partir da própria personagem, Thiago descobriu que leva jeito para fazer penteados. O cabeleireiro busca inspiração nas divas de Hollywood para transformar cabelos em obras de arte e sonha em ter o seu próprio salão. Sou bem maleão. No jogo, vou tentar me adaptar também, de acordo ali com os jurados, de acordo com os outros participantes, mas a essência sempre fica a mesma. Ai, gente, é amanhã a estreia de Hair, o reality dos cabelos. Prêmio de 30 mil reais para o maior cabeleireiro do Brasil. E é isso que a gente quer descobrir aqui. Você de casa e toda a nossa plateia são nossos convidados. Amanhã, 10 da manhã aqui no Hoje em Dia. Estou numa expectativa enorme.